Bom dia, Youtubers! Hoje eu vim falar sobre a diferença entre clarinete e sax de PVC. Eu noto que é muito comum as pessoas na internet confundirem esses dois instrumentos, fazem o clarinete pensando que é o sax. Eu já cometi esse erro no meu antigo canal, o primeiro vídeo que eu subi sobre instrumentos foi fazendo esse erro. Vamos lá, vamos começar a comparar os instrumentos. Primeiro que o clarinete tem o tubo cilíndrico, como se fosse uma flauta mesmo. E o timbre é diferente. Sintam o som. E quando vocês acionam o registro do clarinete, ele acaba subindo não uma oitava, mas ele começa da quintas. Esse aqui está sem a chave de registro, então vou ter que abrir aqui o furo do registro, que é mais ou menos uns 10 centímetros do DEL. Vocês podem ver o furinho do registro. O som vai pular algumas notas, vai subir uma quinta. Bom, é diferente do som do sax. Esse aqui no caso é um sax em dó, o clarinete também está em dó. Reparem o timbre como vai ser diferente. É um som um pouco mais, como eu posso dizer, rasgado, né? É um pouco mais, até um pouco mais agudo em alguns aspectos. Isso porque o sax tem um corpo mais afunilado, né? É um corpo mais cônico, né? Mesmo sendo um saxofone de PVC. E aí, eu tenho esse aqui, que está em processo de construção, em lá. E ele, eu não revesti ele ainda com fita isolante, né? Então dá pra ver certinho como que está o processo de construção dele. Reparem que eu uso um segmento diferente do outro em diâmetro, né? Eu tento sempre fazer de forma progressiva. E, pra quem for tentar fazer, sempre une com uma fita isolante, né? Porque se der algum problema, pode tirar o segmento. Nesse saxofone aqui, eu fiz um teste ainda pra deixar ele mais cônico. Que é isso aqui, ó. Eu corto o PVC, né? De forma que tenha, entre uma seção e outra, uma progressão, né? De diâmetro, né? Entre esse tubo aqui, que é o, por exemplo, 30mm, contra esse aqui de 25mm. Então ele vai começar aqui com o diâmetro interno de 20mm e vai subindo até chegar ao diâmetro interno de 32mm. E assim sucessivamente até atingir o diâmetro final, né? Que é, no caso, esse bambu aqui. Eu vou testar um pouco o som desse, que é um pouco mais grave, né? Ainda tá em teste. Inclusive o Tudel não é de mangueira, né? O Tudel é de plástico, né? Um teste que eu também estou fazendo. Outra coisa que muda entre o sax de PVC e o clarinete de PVC é a embocadura. Apesar de eu estar usando aqui uma embocadura igual, né? Até porque eu estou sem palheta pra clarinete, né? O que muda bastante a embocadura. No clarinete, mesmo usando a embocadura e a palheta de sax, eu tenho que ter uma embocadura mais tensa. Eu tenho que controlar bem, né? Eu tenho que controlar muito bem a força, né? Eu vou fazer um teste aqui, ó. Fechei a chave do registro e vou tocar no registro normal. Só que eu vou alterar a força e vai acontecer isso aqui, ó. Estou aqui. E reparem, ele pulou uma quinta e depois foi pra alguma outra coisa sem querer. Aqui eu estou ainda mantendo tenso o queixo. Reparem que eu consigo controlar ainda o som. Agora, se eu fizer aqui no sax de relaxar um pouco mais o maxilar. Viram? Ele acabou pulando. No sax, isso já não vai acontecer com tanta frequência. Eu vou pegar um na mesma afinação. Dó. Aí, se eu relaxar. Si. Ré. Fica que nem um bend, né? Fica essa distorção da nota, né? Não fica pulando, né? Eu precisaria acionar o registro aqui pra pular, por exemplo. Dó. Dó de novo. É claro que, por ser um instrumento que não é um cone perfeito. Na verdade, cilindros de diâmetros diferentes. Vai ter problemas pra oitavar. Mas não vai subir uma quinta. Vai, geralmente, subir, por exemplo, uma... Em vez de ser, por exemplo, um ré. Vai ser um ré bemol. Ou vai ser um mi bemol. Mas não é uma diferença tão gritante quanto no clarinete. Então... Ró. 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 E reparem. Que nesse instrumento aqui, o sax de PVC. em dó ele vai ter somente essas quatro notas né dó ré mi fá né na segunda oitava se eu fechasse o furo do si teria quinta nota que seria o si na segunda oitava é tem uma diferença o clarinete ele consegue pegar todas as notas é uma quinta acima é isso deve ao corpo né do instrumento e o comprimento também esse instrumento aqui é um pouquinho maior né do que o sax né dá para fazer uma comparação né para dar os dois tu dez aqui ó eu clarinete é um pouquinho maior quanto mais um instrumento quanto mais o sax mais é mais notas na segunda oitava você vai ter né no sax que eu fiz de perna de cadeira né que eu mostro em outros vídeos ele consegue chegar duas oitavas sem problemas esse aqui mesmo estando em lá ele não vai conseguir completar uma oitava infelizmente na segunda é uma oitava da segunda oitava olha tem uma nota a mais já que esse aqui como esse aqui tá em lá e esse aqui tá em dó ele vai ter uma nota a mais teria então quatro cinco seis notas se eu tivesse o dedão que que podemos concluir isso esses instrumentos é saxofone de pvc clarinete pvc eles são instrumentos que se aproximam muito com o de fábrica principalmente o clarinete pvc é concluindo a chave de registro né uma chave de registro a 10 centímetros outras cinco centímetros tem-se é as extensões né de notas das outras dos outros registros né do do clarinete com facilidade é é claro que esse aqui ainda não está completo né clarinete não é meu foco mas ele futuramente eu ainda vou trabalhar melhor né é no sax o que eu posso recomendar para quem queira desenvolver é que quando for fazer o saxofone vai fazendo diâmetro por diâmetro faz o tudel faz a primeira sessão e testa né aqui eu não vou ter não vou retirar essa essas sessões ó que estão em preto porque eu já fixei elas né mas testa elas né vai por exemplo aqui eu fiz essa fiz até essa sessão vou testar para ver o som aqui se eu sinto no timbre que está mais para o saxofone eu vou continuar né nesse nessa nesse timbre e vou fazer a próxima sessão né vejo qual que a nota que dá aqui faço um furinho aqui para ver a próxima nota qualquer coisa eu faço uma correção né fecho o furo com durex por exemplo o furo não ficar uma afinação boa sempre usando o afinador né é e é isso gente eu espero que o vídeo seja útil né para alguém na internet né e é isso muito obrigado e aí